Oi pessoal, tudo bom? Olha aí, mais uma questãozinha legal para a gente se divertir. Vamos embora, vamos fazer essa daqui. Ele diz para a gente, considerando a reação aí de dar a síntese da amônia, calcule quantos litros de amônia são obtidos a partir de 3 litros de nitrogênio. Essa ficou muito tranquila, né? Por que ficou muito tranquila? Porque pessoal, proporção em mol é proporção em volume. Escreve isso bem grandão aí no teu post-it aí, tá? Faz um post-it gigante. Proporção em mol é proporção em volume. Então se proporção em mol é proporção em volume, eu posso lhe garantir aqui, ó, que eu tenho quanto? Eu tenho quantos litros de amônia a partir de 3 litros de nitrogênio. Pessoal, um volume de nitrogênio está para 2 volumes de amônia. Então se eu tiver aqui 3 litros, aqui eu vou ter quanto? Vou ter X. A resposta é exatamente isso. Aí você vai ver essa questão de nível 2, questão fácil dessa. Ela é fácil se você souber que proporção em mol é proporção em volume. Aí ela é facílima, né? Mas se você não conseguir lembrar, aí ó, se avogado não tiver na sua cabeça, a pessoa não faz. Então se liga nisso, tá? Proporção em mol é proporção em volume. Porque proporção em mol não é proporção em massa, entendeu? Mas em volume pode ser. Então fica bem ligado nas condições. Se eles estiverem nas mesmas condições, a gente pode dizer isso sim. Facilita muito as questões. Tranquilo? Segue o canal e a gente tá por aqui, pessoal. Um beijo. Valeu, obrigadão.